Mas Bate, não me incomoda, hoje não tem, eu tô azeda Tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, não me aperta, não me espreme Tô de TPM, tô de TPM Não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim Dentro do meu coração Hoje eu sei, eu te amei No tempo de um temporal Mas fui mais, muito além Do tempo do vendaval E nos desejos Num beijo Que eu jamais provei igual As estrelas dão o sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim Dentro do meu coração Ai, que bonito Mas bate, não me incomoda Hoje não tem Eu tô azeda Tô de TPM, tô de TPM Tô de TPM, não me aperta, não me espreme Tô de TPM, tô de TPM Tô de TPM, não me aperta, não me espreme Olha meu querido Escute amorzão Se me faz chorar de dia